Eu acho que não tem como discutir qual técnico seria o melhor nesse momento sem discutir a parte social do time. Eu acho que tem uma coisa que incomoda muito e já me incomodou. Nesse último lançamento da camiseta nova do Corinthians, já foi uma coisa que me incomodou quando eu vi atrás. Aqui tem democracia corintiana. O Duílio se pega muito a esse marketing, a essa campanha. Do pai dele, né? Que é do pai dele e uma coisa que aconteceu em 82, já há muito tempo atrás e eram outras épocas. Ele está quase transformando a marca democracia corintiana numa camiseta do Che Guevara. Sabe? Já tem o Che Guevara com a cara do seu Madruga, com a cara do Che Guevara, tem tudo que é lugar. Já virou uma coisa qualquer. E ele se pega muito nessa história da democracia corintiana, que é uma mentira, né? Porque o Corinthians não é um time democrático. Não é. Não sei se foi em 82 ou 83. Não, mas estou falando agora na gestão do Duílio. Com certeza não. Não é um time democrático. Um time onde você tem uma eleição para presidente. Um clube do tamanho do Corinthians. Onde no máximo, acho que são 6 mil pessoas que podem votar. Não, são 3 mil. 3 mil pessoas que podem votar. Piada. 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 Você entra dentro do estádio, a primeira coisa que você vê lá é escrito time do povo. Não é também. Vai ver o preço dos ingressos. O ingresso é 600 pau. Porque se é o time do povo, por que o povo não pode votar? O Corinthians anunciou o Cuca na semana passada. Ia ter jogo das meninas. O que os caras fizeram? Fecharam o portão do estádio para não ter torcedor. Quem comprou o ingresso tem que pedir o dinheiro de volta. Então assim, que democracia é essa? É uma mentira, cara. É uma mentira. Aí hoje ele apelou para o pai e para o pai lançar um manifesto, não sei o que. E o presidente de ética é o cara que foi na condução coercitiva na Lava Jato, no rolo, que é o André Luiz. Ele foi acusado de alguns problemas com a justiça. O Mané da Carne também, no final do ano... Agrediu uma mulher, não foi? Não, ele... Acusado. Mais uma vez. Acusado. Ele xingou a primeira dama de putona e não sei o que. Está sendo processado. Enfim, olha uma elegância de pessoa. É. Então essa história... Lembrando que é Mané da... Sabe que é Mané da Carne, né? Essa... Ele tinha um açougue lá. Cortava a carne, velho. É. Exato. Essa história do Willio me incomoda muito, sabe? Então, assim, tipo... Quem seria o melhor técnico? Cara, tipo... A melhor coisa para acontecer nesse momento... Quando a gente vai gostar com o post do Adilson, ele repostou uma postagem da Gabi. Foi lá, foi lá. Sim. Show feminino. Pode seguir. Então eu acho que assim, o momento é... A bomba estourou. Eu acho muito pior do que eu imaginava, sabe? Porque é uma coisa que está além do futebol, né? Não é que o time está rendendo, está perdendo, não sei o que, não. Cara, essa diretoria é uma piada. É uma coisa... E vai ficando cada vez mais claro. Isso que a gente falou agora no começo do programa. Não tem planejamento nenhum. Não tem nada. E ele fica se apegando nessa coisa. Ele não tem... Ele não sabe para onde ir. Então ele se apega nessa história da democracia. Sabe? Aí as meninas fizeram um manifesto, né? Junto com o técnico da história da contratação do Cuca. Aí ele não. Eu fui lá conversar. Isso é democracia. Ele negou, né? É. Lógico, o cara negou. Deve ter tomado uma bela de uma chamada. O técnico. A gente tem também. Aí a postagem. Essa postagem, o Adilson Monteiro Alves, ele repostou da Gabi. Fez um comentário abaixo, citando também o post feito por todas as jogadoras. Também pelo técnico do time feminino. Se você tiver, Igor, pode colocar. Umas aspas, né? Uma tela também. A gente não tem o áudio dele falando isso. Mas as aspas dele dizendo que a postagem não... Aí, ó. O grupo de atletas quis fazer um pronunciamento sobre o tema. Elas falam de maneira geral. Se orgulham do que é vestir essa camisa do Corinthians. Não foi nenhum tipo de manifesto. Ah, não foi, não. Não. Progresso. As meninas não personalizaram em nenhuma pessoa. Ah, não. Também não. Não é na figura do Cuca, na figura do nosso presidente. Só que há uma interpretação e foi muito mal interpretada tanto pela imprensa quanto pelos nossos torcedores. Então, na próxima vez... Acho que isso tem que ser corrigido. O Arthur Elias, técnico do Corinthians. O Arthur, você tá de sacanagem, né? Então, na próxima vez, vocês desenham, porque não deu pra entender mesmo. E outra, próxima vez que quiser fazer um protesto, a gente até falou hoje lá no programa, do Donos da Bola, é o seguinte, muito mais que esse postezinho aí, eu não vou nem entrar no mérito desse negócio. Eu acho que, enfim, tem que ser democrático. O Duílio falou que é uma democracia. Pra mim, foi até uma ação coordenada da comunicação do clube com as meninas. Tanto que colocaram, todas colocaram o mesmo post. Mas agora ele vem falar isso daí. Então, era melhor. Se tem um protesto, se existe um protesto, já deixo até a dica, porque é um protesto pro Cuca. Pra mim, o Arthur deu um migué aí, mas é um protesto pro Cuca. Claro que é. Se quisessem fazer protesto de fato, hoje teve jogo Corinthians e Inter, não teve? É, mas é tão ruim que o Corinthians, que foi campeão sobre o Inter, né? Perdeu. Porque elas focaram tanto nesse negócio aí, que não jogaram nada. Não foram as principais atletas, mas... Mas mesmo assim... Mas aí no texto, ali no texto, ela falou assim, ah, você orgulha de vestir essa camisa do Corinthians. Eu também me orgulho de vestir a camisa do Corinthians. Eu também me orgulho de ser corintiano. E assim, e também estão me protestando. Eu também quero o Cuca fora do Corinthians. Entendeu? E uma coisa não tem nada a ver com a outra. E elas tão ganhando mais que os homens. Uma coisa não tem uma coisa. Elas tão ganhando mais que os caras. Último título do Corinthians, elas tão bem pra caramba. Último título do Corinthians, 2019, certo? Paulista, Paulista. De 2019 até aqui, as meninas já ganharam mais de 10 títulos. Elas tão arrebentando, cara. E elas tão certas, e na minha opinião, elas tão certas de protestar. Claro que tão. Vou colocar aqui também, tem mais um superchat. Na minha opinião, elas tão certas, mas eu não queria o Cuca fora do Corinthians. Só vou dar a minha opinião.